Os presidentes do Brasil e da Argentina, Jair Bolsonaro e Maurício Macri, condenaram com veemência o que chamaram de a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, durante o primeiro encontro entre os dois líderes nesta quarta-feira em Brasília. Eles se mostraram alinhados em seus discursos em relação ao presidente bolivariano. Estamos comprovando nas reuniões de hoje nossa convergência de posições e nossa identidade de valores. Essa identidade que atuemos conjuntamente na defesa da liberdade e da democracia na nossa região. Nossa cooperação na questão da Venezuela é o exemplo mais claro no momento. A comunidade internacional já se deu conta. Maduro é um ditador que busca se perpetuar no poder com eleições fictícias, prendendo opositores e levando os venezuelanos a uma situação desesperadora e de agonia. Maurício Macri lembrou que Brasil e Argentina, no âmbito do Grupo de Lima, consideram o novo mandato de Maduro ilegítimo e reconhecem a Assembleia Nacional como a única instituição legítima na Venezuela. Os dois líderes se comprometeram a reformar o Mercosul e a agilizar as negociações comerciais em curso, especialmente com a União Europeia. A visita de Macri foi a primeira oficial de um chefe de Estado ao Brasil desde a posse de Jair Bolsonaro.